E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês o segundo episódio da nossa série de The Sims Vocês curtiram bastante o primeiro episódio, me deram bastante dicas mesmo E eu vi muita gente que ficou meio que nervosa porque eu ainda não sei jogar Mas calma galera, que eu vou aprender, isso leva um pouquinho de tempo e eu tô aqui pra aprender com vocês Então se você tem alguma coisa pra me ensinar, deixa aqui nos comentários Porque com certeza eu vou estar lendo o seu comentário e vou estar colocando essa dica em prática Bom, pra quem perdeu o episódio anterior, o link vai estar aqui na descrição Basicamente fizemos a criação de Florentina Silva, que é a minha personagem aqui no jogo E hoje vamos começar nossa vida em The Sims Então eu dei um pause aqui porque já chegou uma galera na minha casa, um monte de vizinho Eu não sei ainda muito bem como reagir, vou tentar conversar com eles E eu vou agora dar um play Ó, todo mundo conversando, tentar falar aqui com o Travis, vou comentar ele pra entrar Deixa eu ver se eu consigo Muita gente conversando Perguntar sobre o dia Ó, ela trouxe alguma coisa pra mim, será? Convidar pra entrar Tá uma bagunça, mano, é muita gente conversando Tá, acho que eu já fiz uma amizade já Tá, todo mundo entrou Beleza Vamos aqui, deixa eu vir aqui, vou me sentar aqui Acho que a... ó, colocou ali, me deu uma comedia Ganhou um presentinho aqui da amiga Angélica A Angélica tá na minha casa A Angélica Gomes Ah, ela é de uma vozinha, idosa Que bonitinha Ó, eu não tava sabendo como mexer nessa câmera Mas acho que agora eu sei, né Agora... Acho que agora eu tô aprendendo, assim, né Tá meio complicado Ó, ele tá comendo a minha comida What? Deixa eu conversar aqui com ele Descrever ideia nova Vou descrever Vou conversar com ele, fazer uma conversa mais inteligente Conversar e tudo mais Preciso juntar dinheiro, galera E eu acho que o melhor jeito de fazer isso é procurar um emprego, né Então eu vou fazer o seguinte Vou terminar aqui minha conversa com ele Ele tá gostando de mim Vou agradecer ele por vir Né Como é que é o nome dele mesmo? Quem sabe ele é meu futuro pretendente Travis Scott Ele é casado, será? Zovem anduto É, ele não é casado Ó, adquirir habilidade de carisma Ok Tá Vou discutir pontos de pesca Não, isso é muito... Nada a ver Reclamada de virtude local Uma conversa profunda Vamos conversar Uma conversa profunda, meus queridos Isso, é Também acho Isso é uma conversa profunda Ok Compreendo Tá Acho que ele vai fazer o que? O que ele vai fazer? Vai pegar o livro E eu acho que ele vai embora Ou vai... Nossa, ele é muito, muito legalzinho Ele colocou o livro no lugar Que amorzinho Tá, vamos fazer o seguinte, galera Eu vou... Eu tô com fome Deixa eu ver se eu consigo preparar alguma coisa aqui pra mim Se eu consigo Vou comer almoço e comer refeição rápida Um cereal Vai lá Cerealzinho Apesar que trouxeram esse aqui pra mim, né? Colocar Pegar um pedaço Acho que eu vou cancelar Esse aqui E... Vou lá comer o que me deram, né? Ou posso comer os dois? Como eu sou gordinho Eu vou comer os dois Ô louco, mano Todo mundo conversando Já já eu chego aí Pra conversar com vocês Ah... Come, querida Comeu? O que ela tá fazendo? O que você tá fazendo, louca? Ah, vai conversar com o prato na mão Isso Educação Não oferece mesmo, não Mano Que... O que eu faço? Não vai estar Ah... Agradecer por vir Vou agradecer também Apresentação rude Não, apresentação rude não Cancela Meu Deus do céu Eu pensei que o nome dela era rude Era pra me apresentar ela Zericor A apresentação é engraçada Eu quero fazer amigos Ah... Contar a história Agradecer por vir E também a apresentação amigável Oh, não gostou de mim? Olha Hum... Beleza Ó Fazendo amizades Ok Certo Conversar Todo mundo conversando Acho que eu vou chegar mais Me aproximar mais um pouquinho de Scott Vou contar piadas sobre os jenheiros Como conta isso? Não faço a mínima Mas ok Mexiga Ah... Lavar as mãos Sua azeite Pogar água Não Nada disso Tá Adquiri a habilidade de comédia Eu sou uma comediante nata Não é mesmo? Inja Inja Respa Mano O que elas estão fazendo? Meu Deus do céu Ela tá entrando no banheiro com a comida Não! Não é nessa pia que lava É nessa... Meu Deus do céu, gente Tem alguma coisa errada que não tá certa Ela lavou o prato na pia do banheiro Já, já usa o banheirinho aí Vai Usa o vasinho Essas visitas não vão embora, né? Como é que eu faço pras visitas ir embora? Preciso Preparar um computador pra trabalhar Aí Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se tem um computador aqui, galera Eu preciso de um computador Deixa eu ver o que eu consigo aqui Em objetos Deixa eu ver Eu preciso de um estante pra colocar meu computador Deixa eu ver O que eu consigo pesquisar aqui? Eletrodomésticos, eletrônicos Tem um computador? Não tem computador Ok Tá Isso eu já entendi, já Já entendi Eletrodomésticos, decoração, atividade, habilidade, caramento, conforto Será que é eletrodoméstico? Ou eletrônicos mesmo? Aqui, computador Nossa, os computadores são caros, viu? Não queria dizer nada não, mas O que eu posso pegar aqui? Eu quero um Um lugar pra colocar o computador Aqui Escrivanias Bem baratinho 300 800 Nossa, que coisa cara 900 Vai ser aqui, ó 300 Pior que Aliás Eu posso colocar aqui em cima, né? Eu posso colocar muito aqui em cima Ah não Mas aqui vai ficar meio estranho Nossa, meu quarto é muito pequeno Vou ter que colocar esse computador Aqui mesmo Aqui Como é que eu giro ele? Como é que eu giro? Quero girar Girar Aí Boa E arrastar pra cá Aí, beleza Mano Eu tô muito aprendendo ainda, galera Eu sei que é meio agoniante ver isso Mas Eu vou aprender Desbloqueio nível 2 Da carreira de escritório Ué, o que que eu posso comprar aqui, então? Tablet do coelhinho? Ah, o computador de blocos Hum Vai ser esse aqui mesmo, né? Deixa eu ver esse aqui Quanto é que é? Esse aqui é 1400 1400 Consigo procurar emprego nesse? Se eu conseguir procurar emprego nesse Como é que eu viro isso aqui? Nossa, isso aqui não Meu Deus do céu Como é que eu viro isso aqui, gente? Ok Eu só quero virar Gente, eu só quero virar isso aqui, ó Opa Eu não sei virar o computador, mano Vamos ver se eu posso virar isso, gente Tem alguma técnica aqui que eu viro isso? Ok É, mano Eu tô sentindo, galera, que, né? Eu vou apanhar bastante isso aqui Isso é... parece que... Tá na cara Que eu posso vir aqui de aleatório Ahn... Eu posso virar uma cadeira também, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma cadeira aqui Cadê o escritório? Uma cadeira Cadeira mais barata Essa é de 30 mesmo Se eu tiver dinheiro, né? Aí, ó Aí, a cadeira fica Mas o computador não quer girar Não é possível cruzar outros objetos Não Tá bom isso aqui Tá ótimo Agora o computador O computador não gira, gente O computador simplesmente não gira Então eu tenho que girar a mesa inteira É isso? Parece, né? Parece, né? Ok Eu tenho que botar a mesa, sim Só que eu tenho que tirar essa cadeira daqui primeiro Então deixa eu deixar aqui Ó, consegui girar Ahn... Era só girar a mesa? Ah, não Ah, não, mano Não acredito que era só girar a mesa Misericórdia Tô passando uma vergonha tão grande aqui Mas tudo bem Deixa eu ver O que que eu posso fazer aqui Procurar emprego, minha filha Você precisa de um emprego urgentemente Deixa os vizinhos conversar Porque você precisa trabalhar, minha querida O que que ela tá fazendo? Ela tá lenteando Tipo, vazem daqui Vocês tão atrapalhando Vai, minha filha Isso Procura lá o empregozinho Não Eu coloquei ela pra procurar emprego Ela não quer procurar emprego? Quer ser à toa? O que que ela tá dizendo? Que não dá pra caminhar? Será que é por causa dessa cadeira? Senta Ali Deixa eu ver se ela senta Sentou Será que procura emprego? Hum, tá longe A cadeira tá longe, gente Aí Pronto Agora vai É bem difícil, né? É bem difícil procurar emprego tão longe assim Ô, minhas queridas Vocês podem se retirar da minha casa por gentileza Eu preciso trabalhar Preciso procurar um emprego Que vocês tão Muita vontade Vocês não acham não? Não é porque eu sou novata Que vocês podem chegar aí fazendo festa e tal Aí A tiazinha foi embora Ok Escolha uma carreira para a Florentina A gente secreta Nossa, mano Se a gente secreta ia ser muito louco, hein? Astronauta Atleta Criminosa Entretenimento Escritora Guru da tecnologia Negócios Mano Acho que eu vou ser A gente secreta, galera A gente secreta parece algo muito louco, velho Eu vou ser um agente secreta Na moral Florentina agora ocupa o cargo de assistente de agência no seguinte local Sim, ela começa segunda-feira às 7 horas da manhã Boa, deixa eu acelerar aqui para ver Ela está ali fazendo o quê? Deixa eu ver como é que está aqui as emoções dela Fome Só energia que está caindo São 3 horas da tarde Então dá para ficar acordada Deixa eu vir aqui Pegar um pedaço disso aqui Vamos comer, minha querida Porque, né? Não é só de tecnologia que se vive o homem A mulher O ser humano Então vamos lá Pega a comidinha Beleza Bonitinha Isso Come Deixa eu ver como é que está aqui as outras necessidades Acho que é só energia mesmo Vou colocar ela para jogar um pouco Não, vou colocar ela para socializar Bater um papo Isso, vai lá Bate um papo Bate um papo Depois você limpa isso daqui Por gentileza Limpa isso aqui também Limpa tudo Mano, ela está lavando as pradas na cozinha do banheiro, galera Não sei como é que eu corrijo isso Ela está muito perdida Ela está mais perdida que eu Meu Deus Ok Está começando bastante Quando for mais ou menos 7 horas Eu coloco ela 7 não Mas 9 horas eu coloco ela para dormir Deixa eu colocar ela aqui para fazer outra coisa Vamos Jogar 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 decimos para sempre Eu consegui alguma coisa Consegui alguma coisa Seu sim está inspirado agora Passa o molde sobre a emoção para saber mais sobre ela Ah Que emoção Cadê a emoção Não estou vendo emoção Inspirada Aqui Surto de inspiração Essas incendiam surto arrependido de inspiração Que louca, mano Tá Ela quer dormir, galera E ainda são 6 horas Será que ela está Aí Ela trouxe para o lugar certo Aí Boa Aprendeu Está de parabéns Tá Vamos fazer o seguinte Ela vai jogar um pouquinho Depois eu vou colocar ela para ir no banheiro E depois para dormir Isso Boa São quantas horas? 19? Acelerar mais um pouco Vai Deixar você jogar até umas 8 horas 8 horas eu cancelo aqui o jogo Acho que já está bom Para ir lá no banheiro E depois dormir Depois dormir O que ela tem? Acho que era cansaço mesmo Acho que era cansaço, galera Ó Às 7 horas Ela tem que ir para o trabalho De agente secreta, mano Isso vai ser muito louco Na moral Eu preciso acordar ela Às 3 horas mais ou menos, né? Deixa eu Passar isso aqui Porque senão Vai dar ruim Eu preciso fazer ela comer Uma refeição rápida Que vai ser um cereal Para ela não ir com fome Aí vai Isso Come Você precisa de bucho cheio Muito Trabalhar muito Muito Ganhar muitos dinheiros Para a gente equipar Essa casa inteira Aí ela está comendo Boa Deixa eu ver Tá São 4 horas já Mais 3 horas Ela vai trabalhar, galera Então Seu sim Tem uma vontade Baseada em suas emoções Atual As vontades São os desejos imediatos Os seus sim Espaço e mouse Sobre a vontade Ah Ela está com vontade De comer Não Ela foi um prato bem gostoso Que ela disse aqui Fazer alguma coisa romântica Ela quer Olha, mano Que menina prendada Ela junta o lixo E joga sem Eu colocar ela para jogar Que isso Vamos tomar uma ducha aqui, né Minha querida Para você ir para o trabalho limpinha Vamos lá Toma duchinha E 7 horas Chega o carro aqui Eu acho para buscar ela Parece eu, mano Cantando no banheiro Misericórdia Deixa eu ver aqui 5 horas Lição sobre gênios Florentina é um gênio Sim, gênios são mais concentrados Em atividades mentais As quais precisam Para permanecer felizes Olha, ela está lendo Aí sim Vamos acelerar isso um pouco Porque 7 horas Ela começa a trabalhar Então Daqui a pouco Chega Ali O carrinho Para buscar ela E a gente vai ter Nosso primeiro dia de trabalho Olha só Eu acho que é hoje, né Que chega o carrinho Assim, era para ter chegado Isso Florentina está indo trabalhar Beleza, galera Enquanto vai passando aqui Vou dar um pause, né Para a gente não perder tempo E eu vou encerrando Esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem dicas nos comentários Que é super bem-vindas Eu leio todos os comentários Dos vídeos, galera Eu leio bastante mesmo Para aprender com vocês Então muito obrigado A todo mundo que já está ajudando Deixa o like Para eu saber que vocês querem Mais episódios E compartilha a série Com os amigos Infelizmente o YouTube Não está divulgando mais Os vídeos do canal E eu preciso muito Da ajuda de vocês, ok? Se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito E marque o sininho Para receber os próximos vídeos Muito obrigado A todos vocês que assistiram Até aqui E até o próximo vídeo Fui!